Música 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 Galera, no centro que eu dei de fora Música Não conheço quase nada aqui Vou procurar o tal do Atacadão De Juiz de Fora Que eu só conheço Juiz de Fora é quando você vem É quando você vem pela BR BR que você vem de Rio de Janeiro Conheço um pedaço Na outra parte Na parte Lá do centro mesmo Agora vim andar Dentro do Juiz de Fora, andar mesmo nunca andei não Liguei o GPS aqui Acho que a gente coloca outro trocinho aqui Colocou o suporte Agora vamos Vamos procurar Agora vamos O cara me ensinou ali Passa Deixa eu ver aqui Sentido centro Então eu tenho que ir para o centro Então eu tenho que ir para o centro Então eu tenho que ir para o centro aqui Para o centro Então eu tenho que ir para o centro E vamos ver aqui só que vem embora que vai achar o caminho tentando marcar as coisas aqui mais ou menos um unicarro aqui vamos devagarzinho vamos devagarzinho, vamos devagarzinho vamos devagarzinho aqui eu vou estar importando esses carros ai cara vamos devagarzinho vamos devagarzinho vamos devagarzinho Vamos aqui, vou... ... 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 Juiz de fora 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 Juiz de fora